E aí, é dois atames, estamos aqui com o Responde Arius, mais uma vez, bora ver o que vocês comentarem nos vídeos do meu avatar de YouTube não tá se mexendo, mas ok, é um bug, é o reality! Arruma essa porquê aí, por favor! Começando com a pergunta do Canto Aleatório, eu joguei os primeiros 4 FNAFs e o que eu mais gostei é o terceiro, qual o seu favorito? Então, Canto Aleatório, o meu FNAF favorito atualmente é o 6 e o Help Wanted, são meus favoritos, que eu gosto bastante! E o próximo comentário é do Help Top Fox, incrível, eu queria fazer o jogo de Nexus Tale, mas já tô trabalhando no Help Tale! Primeiramente, um abraço aí pra ti, meu amigo, até muito top, tomando aqui o Help Tale, seja uma fangame muito boa aí, enfim, o carro passando, mas ok! Enfim, se tu quiser ainda fazer o jogo de Nexus Tale quando terminar, eu ficaria muito feliz até, e tomara que tu consiga terminar o Help Tale mais cedo possível também, que eu quero jogar bastante a primeira demo! Mas enfim, boa sorte aí no jogo! Diário de um Prata, pura final triste! Tirando a CGI, o filme foi até legal! Realmente, o filme foi bem triste, pra falar a verdade, eu não cheguei a chorar nem um pouco, pra falar a verdade, tipo, eu não chorei nem no filme, nem no mangá! E olha que eu sou de chorar fácil em anime, triste, assim, tal! Bom, o CG que usaram no Demônio Baiano, o Demônio Baiano, foi bem utilizado até, eu gostei bastante, diferente de alguns outros animes, Merseric! Aqui, são utilizado ruim pra caramba, mas enfim, o filme ficou excelente demais, tanto que foi um, nossa, arrecadou, acho que bilhões de ienes lá no Japão! E tá ocorrendo um boato que, talvez, o arco da Luz Vermelha seja dividido em dois filmes, mas é só um boato mesmo, em outro vídeo eu falo melhor disso, se vocês quiserem! Mas tomara que não seja! Aí a gente tem que esperar mais vários meses! Agora um comentário de um amigo incrível, pra caramba, que eu adoro, um salve aí pra Shikauê! Funkeiro Slayer! Ele falou não dar o pening ser ruim, é porque o vídeo saiu antes de eu explicar pra ele! É, eu tinha falado que o pening era uma bosta, coisa e tal, na primeira vez que eu tinha ouvido ela! Só que, depois que tu me explicou, e depois que eu ouvi bastante vezes, a OP, My War, cara, que OP delícia de você ouvir! Cara, é muito boa a My War, pra falar a verdade, e combina perfeitamente com o que vai acontecer na quarta temporada! Quem leu o mangá sabe! Desculpa aí pelo cachorro, mas enfim... Planeta Animado! Mano, desse jeito você não vai conseguir crescer no YouTube, porque o seu canal deveria somente ter conteúdo de anime, já que o propósito não... Ah, bom, é, respondendo o teu comentário, então, é, eu posso fazer as duas coisas, né, tipo, fazer jogos, gameplays que eu já faço um bom tempo até, e também falar sobre animes que eu comecei agora, então, acho que não tem problema assim, é, e também, não tem problema o canal crescer rápido, digo, crescer devagar, é normal todo canal novo, assim, crescer devagar, isso é normal, isso tem que ser feito, mas, um dia, quem sabe, ele cresça bastante com minhas gameplays, também com minhas informações de coisas novas de anime, espero ter respondido o comentário, de uma forma bem educada. Cana e a Sorrisa, faz ara-ara com o teu avatar de VTuber, por favor! Ok! Ara-ara, né? Ah! Ok! Ara-ara! Pera, tenta de novo, tenta de novo, que o avatar bugou, peraí! Não tá abrindo a boca, ô caramba! Ara-ara! Ara-ara! Eu não sei fazer... Ara-ara! Acho que agora foi! Ara-ara! Lucas-YCT-Gamer Manda salve, por favor! Um salve aí, amigo! Tamo junto! Mas, enfim, ficando por aqui, falo, tá? Que só tá um estarei que vocês tenham gostado. Amanhã eu trago gameplay de Epic Comcast. Mas é isso, falo! E aí, eu tô... E aí, eu tô...